Earth Ship Ark, man... ...paga pelos espaços profundos há mais de 800 anos além do futuro. Seus passageiros são descendentes dos últimos sobreviventes do planeta morto, Terra, encerrados em mundos separados, rumando para a destruição. A não ser que três jovens possam salvar a estrela perdida. Fox Filme do Brasil apresenta... ...Kell Jullier, Gayle Rowan, e Robin Wall. Artores Convidados, William Hart e Antoinette Bauer. Star Wars. Hefend H William Hart e Antoinette Bauer. Chao exército com",